Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na tua fórmula Depois de ouvir e dançar essa música eu parei pra pensar Cuidado com essas abelhas que tu tá deixando pousar na tua fórmula, hein? Eu hein? Definitivamente, depois que eu criei um canal no YouTube Eu sou 10 vezes mais gata nos meus dentes com boy Pra quem é novo no meu canal eu já sou noiva Já sou noiva, entendeu? Nós não moramos juntos, não teve casamento Teve nada, menina, a gente só saiu do status de namoro para o status de noivado Entendeu? E aí a gente sempre sai, toda semana a gente tenta sair, comer um lanche e tal Beleza, eu e antigamente como? Desse jeito aqui, ó Aí depois que eu comecei a gravar vídeo pro YouTube Menina, eu me arrumo toda, entendeu? Eu vou 10 vezes mais gata pro meu date E aí eu vou compartilhar que eu me arrumando, entendeu? Então bora lá Oi, meu canal do YouTube, minhas abelhinhas e minhas frosinhas Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje, como vocês viram no título É se arrume-se comigo para o date com boy Oi, 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 oi Olha então assim, a garota A garota tá animada hoje, hein? Ó, tô comendo um hambúrguer Tu, 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 tu Já separei meu lookinho aqui, tá? Eu vou colocar esse shortinho Que inclusive, ele foi um dos meus recebidos da Shein Já vai ficar aqui de spoiler pra vocês Só que dessa vez a Shein me enviou 3 pacotes de recebido Um chegou, um foi taxar, tá lá em Curitiba que eu vou ter que pagar o boleto E o outro tá na China ainda Ou seja, só chegou 3 peças aqui em casa E eu só vou usar o short, tô nem ali Aí quando vocês verem o vídeo de recebidos Vocês já vão saber do shortinho Tá? Que é um shortinho lilás A alfaiataria bonitinho Ai, bem garota Aí o top, eu falei, essa aqui vai ficar linda Com um topzinho branco Tem um top branco? Não tem um top branco Tenho, mas é de academia E eu vou usar igual, menina Igual, entendeu? Junto com ele vai ficar uma gracinha, né? Top de academia Aí vou usar essa bolsinha aqui Entendeu? Ó, da Shein também Menina, eu sou toda baixinha Tudo baixinha, ó Entendeu? Essa bolsa bem bonitinha Linda, maravilhosa Ela, a alça dela é maior Assim, sabe? Só que aí eu coloquei assim, desse jeito Pra gente já fazer um charme Eu, hein, me deixa O tele, gente, eu vou usar O meu tenzinho da Adidas Tá? Bem bonitinho Bem gata, tipo Hum, eu, hein Vou colocar agora o meu lookinho Porque como é top branco Será que eu coloco ele antes ou depois da maquiagem? O que vocês acham? Eu vou colocar antes E se sujar, a culpa é Minha Vamos lá Um, dois, três e Coloquei meu lookinho Olha que gracinha A roupa que a gente tava Uh, joga fora E olha Esse look Não, calma aí Vou abaixar até a câmera mais Pra vocês verem o top com a gracinha Junto com o short E aí, minha filha O que que tu achou? Já comenta aqui embaixo Escolhi agora o meu cordãozinho Que eu vou usar, tá? Vou usar esse cordão novo, gente Ai, eu amei ele Ó, é de olho grego Vocês sabem que eu adoro olho grego Olha que coisa linda E ele tem olho grego E borboletas Que gracinha E eu compro, gente Minhas bijuterias Numa barraquinha que tem Na calçada do ponto de van Em frente ao North Shopping Quem for aqui do Rio de Janeiro Tem o North Shopping Aí tu atravessa pra frente Onde fica o ponto de van De comba e tal Tem uma barraquinha lá Que ela vende tanto prata Essas pratas É prata 925, tá? Muita gente me pergunta Se é prata oficial Não, né, gente? Mas é um tipo de prata Ela é baratinha Esses cordões eu pago 20 reais Eu vou colocar agora Meu cordãozinho bem garota Olha que lindo Que ficou o cordãozinho, tá, gente? Com a gracinha É isso aí Brinco já tô Pulseira já tô É isso aí Agora a gente vai pra que? Pra maquiagem Eu vou conversar sério Com vocês Minha vontade agora, menina Era de passar só um corretivinho Só um blush Só que vocês estão reclamando Que eu tô saindo muito básica Tipo assim, Vitória Faz um serrume comigo E faz aquela pele bonita Não sei o que, não sei o que lá Aí eu falei Tá bom, né, menina? Tá um caô do gacete Mas eu vou fazer uma pele bem bonita Vamos lá, vamos lá Vamos lá Começar com a limpeza facial, tá? Vou vir com o tônico facial, tá? É... Eu já apliquei, meninas A água micelar, tá? Só que é o que eu já falei pra vocês A água micelar Vocês não podem aplicar No seu rosto antes da maquiagem E deixar Vocês precisam remover as mícelas Porque as mícelas Elas ficam grudadas nos poros E aí não contribuem muito Com uma boa durabilidade Porque pra quem não sabe A água micelar Ele tem aquele efeito sabão Então não é muito bom Você deixar essas mícelas na pele Porque não vai contribuir Com a durabilidade da pele Elas ficam ali na superfície Grudada nos poros E não ajuda muito Na durabilidade Então eu venho com o tônico Removendo todas essas mícelas, tá? Eu gosto, gente De vir com o tônico normalzinho, sabe? Eu não gosto de tônico adstringente Por quê? O uso constante do tônico adstringente Ele acaba ressecando as glândulas sebáceas Que são as glândulas que são responsáveis Por liberar o sebo, né? Produzir o sebo na nossa pele Que é o natural A nossa pele precisa das glândulas sebáceas E o tônico adstringente Ele é muito conhecido Por ser um tônico para peles oleosas e tal Que deixa a nossa pele mais sequinha E realmente ele deixa Só que o uso constante, por exemplo O uso diário do tônico adstringente Acaba ressecando essas glândulas E você pode ter uma pele mais oleosa Porque de tanto ressecar as glândulas Às vezes elas podem reproduzir O dobro de oleosidade de sebo Ou você vai ficar com a pele muito ressecada, sabe? Então eu gosto mesmo de tônicos hidratantes Natural, sabe? Normalzão mesmo E é o que eu mais indico Tônico adstringente Eu indico mais pra skincare, sabe? Tipo, uma, duas vezes na semana Se você tiver pele mista, oleosa É bacana Agora, o uso diário dele na maquiagem Eu não indico Agora vou aplicar, gente Esse hidratante aqui da Fale Beauty, tá? Eu adoro esse hidratante Ele é um hidratante em gel Que é o mais indicado para o meu tipo de pele Tá vendo? Bem aguadinho Eu tenho pele mista E é até legal eu falar sobre isso Porque eu vou mostrar pra vocês Que muita gente não entende Por exemplo, esse sabonete aqui De rosa mosqueta Ele tem a base de óleos, tá? Ele é da Face Beautiful Vou mostrar pra vocês, ó Olha como ele é branquinho Tá vendo? E olha a diferença dele Para um hidratante em gel Que é a base de água Tá vendo? Como o hidratante em gel Ele é bem mais leve Do que esse hidratante aqui E é aí que tá a diferença, gente Das hidratações pra cada tipo de pele Tem muita gente que tem pele oleosa E fala assim Ai, gente, eu não vou hidratar Pra que que eu vou hidratar meu rosto? Se eu hidratar vai ficar mais oleoso Isso aí é mito, tá? Você só vai tá acabando com a sua pele E também não vai tá ajudando na durabilidade Pele oleosa, manas Tem que hidratar sim Vocês só precisam fazer da forma correta E utilizar um hidratante correto Pro seu tipo de pele, tá? Já fica a diquinha aqui Que o hidratante ideal Pra uma pele oleosa É hidratante à base de água Textura em gel E também que tenha zinco na composição Zinco, ele é um agente secativo Que ajuda muito no controle Da oleosidade da nossa pele, tá? Então, ó Eu sempre gosto muito de hidratante em gel Outra dica também Pra quem tem pele oleosa E se você corre muito esse risco De a base abrir no seu nariz Tem muita gente que sofre muito com isso A base abre muito no nariz Não aplica hidratante no nariz, tá? Hidratante no nariz não é necessário Principalmente se você tem aquela pele Que é tão oleosa que a base abre Não aplica hidratante no nariz Isso já vai te dar uma boa ajuda Mano, eu falo isso, mas é sério A hidratação pré-maquiagem Ela é tão fundamental Porque a nossa pele Ela suga água 24 horas por dia, né? A nossa pele e o corpo todo A gente precisa de água E ficar repondo a hidratação Durante o dia Só que na nossa pele Os cremes hidratantes É a nossa água em potinho, sabe? A hidratação facial Também precisa muito de um hidratante, sabe? Um creme hidratante Quando você não aplica o hidratante E já aplica a sua base diretamente Ou até mesmo um serum Gente, serum nunca será igual ao hidratante O hidratante, ele tem um poder de hidratação Muito maior do que um serum Então nunca substituem um hidratante por um serum, tá bom? Quando você aplica a base diretamente na sua pele Sem hidratar antes Simplesmente o que vai acontecer A nossa pele, como eu falei pra vocês Ela suga água Ela vai sugar a água que tem na composição da base A maioria das bases tem água na sua composição Então a nossa pele, ela vai sugar a água Que tá na composição dessa base E automaticamente vai vir aquele efeito De craquelamento, ressecamento E escurecendo mesmo a base A base pode ficar mais alaranjada Com aspecto e cor feia Então assim, a gente precisa hidratar Ajuda no aspecto bonito da base Ajuda também na qualidade da nossa pele Porque a pele não vai ficar prejudicada Com a maquiagem E também na durabilidade Ou seja, hidratação é vida Menina, dei quase um curso aqui Né, garota? É assim, menina Quando eu começo a falar Eu vou falando tudo Eu quero que vocês entendam Eu quero explicar E falar em curso, gente Semana passada Eu lancei o meu segundo curso online Não pode encostar o conta-gota na pele Mas eu sempre encosto, cara Que mania feia Lancei o meu segundo curso online Sena Makeup On 2.0 Porque o primeiro curso Sena Makeup On Foi um sucesso, gente Eu tive mais de 540 alunas Vou deixar aqui o total certinho Quantas alunas eu tive Cara, que prazer ter vocês Como minhas alunas Eu não recebi um feedback negativo Se você é aluna do Sena Makeup On 1 Comenta aqui embaixo Olha, comprei o curso O curso é maravilhoso Porque eu não recebi um feedback negativo Juro E aí vocês amaram, né? Porque o Sena Makeup Ele foi muito baratinho Veio com o certificado E o curso é pra sempre, né? Quem comprou vai ter o curso pra sempre E aí eu lancei o Sena Makeup On 2.0 Que tá 10 vezes mais avançado Amor, se você tem uma pele Que é a base Abre no nariz Que não tem durabilidade Uma pele extremamente oleosa Compra o meu curso online O meu segundo Porque assim Você não tá entendendo Tem técnica de pele das Kardashian Não está aquela pele de Kardashian Ou quem Kardashian Kalidjene Entendeu? O olho das Kardashian Tudo tem no meu curso Também tem a técnica de pele blindada Amor A prova de bala A maquiagem não sai com água Não sai com atrito Na pele molhada Tipo assim A base A maquiagem Se fica intacta Num lugar Perfeita E sim, meu amor Ela faz o marketing dela Porque eu não tô maluca Eu preciso pagar minhas contas E preciso conquistar minhas coisas Entendeu? Eu fiz promoção lá no Instagram Promoção de lançamento E eu lembrei Caraca, eu nem lancei promoção Pra galera lá do YouTube Porque tem muita gente Que me acompanha aqui no YouTube E não me acompanha lá no Instagram A prova viva disso É que aqui no YouTube Eu tenho 41 mil E lá no Instagram Eu tenho 31 mil Vai pra lá Me segue lá no Instagram Aí eu lancei a promoção de lançamento Por 20 reais Mano, 20 reais E aqui no YouTube Eu vou deixar mesmo a promoção De 20 reais Então se você quiser O Sena Makeup Tanto o 1 Quanto o 2 Me chama aqui nesse Instagram Vou deixar o link do Instagram Aqui na descrição também Pra quem quiser mais facilidade Só clicar no link Que já vai sair lá no perfil Que eu vou estar atendendo Todas vocês O curso sai por 20 reais É um curso que vai ser seu Pra sempre E o melhor Ele vai ter conteúdos novos Toda semana Até uma data limite Mas toda semana Vai ter conteúdo novo Pra vocês Dicas de maquiadores Dicas de produto Técnicas de olhos Técnicas de pele Já tem algumas aulas disponíveis Lá no curso E assim Esse curso vai ser um divisor de água Na vida das minhas alunas Sério Que curso incrível Mano, por 20 reais Dado de graça Assim, ó Mão beijada Toma de presente, meu amor Toma de presente Porque eu já fiz vários cursos E nunca eu paguei esse preço Nunca O mais barato que eu fiz Foi 50 reais Então, tipo assim Surreal Quem aí comprou o Sena Makeup On 2.0 Comenta aqui embaixo Que eu quero ver as minhas inscritas Que são ligadas também lá no meu Instagram Que também são minhas alunas Vou estar respondendo vocês no comentário Eu quero ver vocês Fazendo o marketing do meu curso Aqui nos comentários Que eu preciso da ajuda de vocês Tô falando sério Ajuda a blogueira Que a blogueira tem muita conta pra pagar Que a blogueira tem muito som pra realizar Entendeu? Aí vai vir um jeito Nossa Essa é ruim comigo Ou é divulgação de curso Vai pro caralho, meu É meu canal, merda Gente, a gente não pode nem trabalhar em paz Que o povo se incomoda Tô falando isso Porque a última vez que eu divulguei meu curso aqui no canal Meu amor Teve um jeito reclamando Que eu tava divulgando o meu trabalho No meu canal Assim, não dá pra entender Tô passando agora, ó A base de Mari Maria Cover Up Eu adoro esta base, tá? Ela é maravilhosa A minha cor é a MM11, tá? Ela tem uma durabilidade incrível, gente Sério Aí eu vou aplicar com um pincel hoje Que eu tô afim de reboco Aí a gente aplica Dá-lhe pincel nessa pele Mas não tinha nada no jeito do pouco Do pouco Base aplicada E agora eu vim com o meu corretivo É um dos meus favoritos, tá, gente? Acho que ele é meu segundo corretivo favorito O da Boca Rosa Essa cor aqui é a 2.5 Magnolia Inclusive o meu está acabando Tristemente Esse corretivo É muito bom Ele é bem sequinho Dura muito mesmo, gente Sério E esse aqui vale a pena Vocês comprarem Pagar um pouquinho mais carinho Do que o padrão, né? Corretivo baratinho Pra não exaúdir 10 reais Esse aqui eu paguei até 25 Se eu não me engano Na promoção Que eu peguei no aplicativo da Rene Então não saiu tão caro pra mim Mas o que eu indico vocês É pesquisar, cara Pesquisa aí os lugares mais baratinhos Pesquisa se a loja tem cupom de desconto Pra vocês pegarem as maquiagens mais baratas Por exemplo, na Rene Quem nunca fez compra pelo aplicativo da Rene Pelo site da Rene Eles tem cupom Aparece pra vocês cupom de primeira compra Que se eu não me engano Dá 20% de desconto Então tu já consegue comprar ele Muito mais barato Esse pincel aqui Que vocês me perguntam sempre, gente Eu já falei aqui no canal Ele não tem numeração Eu sei que ele é da Macrylan Porque eu comprei um kit De pincel Na época Eu vou deixar a foto pra vocês do kit Ele é um kitzão bem grandão Que vem vários pincéis E eu amo esse kit Inclusive, se vocês verem esse kitzão Da Macrylan bem antigo Pra comprar Comprem Porque eu gosto bastante dos pincéis dele, né Não é a melhor qualidade do mundo Mas foi lá que eu encontrei Esse titiquinho aqui Que eu uso pra aplicar corretivo Mas ele é um pincel kabuki pequeno, sabe? Dá uma pesquisada aí Pra ver se vocês encontram De outras marcas Mais baratas Pra não ter que comprar um kit Só bater esse pincel Mas esse pincel é maravilhoso Ele espuma super bem O corretivo Não tira cobertura Eu adoro Vou aplicar agora O pozinho da boca rosa Que é um pó que eu adoro Essa cor aqui É a Mármore 2, tá? E eu acabei de receber Vou botar um print aí pra vocês Acabei de receber o comentário Dessa menina Que falou que gosta muito de mim Só que já tá chato Meus vídeos Porque eu fico falando com essa voz Desse jeito E aí eu respondi Ela isso aí Que vocês acabaram de ler Gente, o ser humano Ele se enjoa das coisas, tá? Isso eu tenho plena consciência É... Eu sempre oro pra Deus Falo Deus, olha só Cresce a nossa família Não falo desse jeito, né? Obviamente Tô falando aqui do meu jeito Mas com Deus eu peço Por favor, Senhor Atrai pra perto de mim Pessoas de bom coração E que gostem de mim Não é porque ela me acha chata Que ela não tem um bom coração Claro que não Ela tem um bom coração Só que... Cara, eu sou muito assim Se quem eu tô acompanhando Não tá me agradando mais Por qualquer motivo Eu simplesmente paro de seguir Paro de acompanhar Entendeu? Ela tá falando Ai... Que ela fica falando desse jeito Mano, é o meu jeito Eu sou desse jeito Aqui no YouTube Eu sou totalmente o que eu sou Na minha vida Aqui vocês tão vendo A vitória, tá entendendo? Se não tá te agradando Tudo bem Eu acho chato O fato de você querer Comentar no vídeo de alguém Eu sei que aqui Querendo ou não Sou figura pública É o meu trabalho e tal Então eu tô aqui Pra receber crítica também Só que, cara Coloca um pouco a mão Na consciência, sabe? As pessoas do outro lado A gente que produz conteúdo A gente se dedica tanto Pra produzir um conteúdo Pra vir alguém chamando Pra vir alguém falar Que a gente... Ah, o vídeo tá chato Que ela fica falando desse jeito Eu tô sendo eu Se não tá te agradando É só você parar de acompanhar Você tá entendendo? Porque, mano Pra mim é muito chato isso Eu fico Gente, é tão mais simples A pessoa não assistir Por que a pessoa faz questão De expor Que tá te achando chata Que é isso Que é aquilo Que tu é tudo de ruim Sabe? Enfim Só um conselho mesmo E eu recebo críticas construtivas, tá? Eu tento receber sempre muito bem Independente se é construtivo ou não Não é legal A gente ficar sendo criticada Só que críticas construtivas De muitas pessoas De fato É pra nossa evolução Então, por exemplo Na época que eu tava postando Muito Se Arrume Comigo Muito mesmo Eu sei que tem a galera que ama Só que também queria assistir Conteúdos diferentes Sabe? Não queria que eu parasse De postar Se Arrume Comigo Mas também que eu queria Que eu postasse outros conteúdos E aí eu passei a postar Outros conteúdos, né? Eu trouxe vlog Do meu dia a dia Eu trouxe vídeo na academia Trouxe vídeo de comprinhas Vídeo de recebidos Ai, trouxe várias coisas aqui Diferentes Que eu nunca tinha postado E aí vocês se agradaram Entendeu? Isso pra mim é uma crítica construtiva Agora, quando alguém comenta Falando que Ah, meus vídeos tão chatos Porque eu sempre tô falando desse jeito Com a minha voz Com o meu jeito de zoar Aí a pessoa não tá dando Um bagulho construtivo Ela tá querendo criticar E eu não vou parar E uma coisa que eu já li na internet É Crítica construtiva De quem nunca construiu nada Não é crítica construtiva Porque isso é total Tem gente que não faz nada da vida Que não corre atrás dos seus trampos Que tipo assim É uma pessoa frustrada Só tá ali pra comentar A mesma coisa ruim E ah, é uma crítica construtiva Gente, construtiva de quê? De quê? Sério Tem gente que parece que comenta Só pra te deixar mal Porque sério Você vai vir me comentar Chamando de chata Falando que meu jeito é chato Que o jeito que eu falo é chato Não vai ser pra me Elevar em alguma coisa Não vai fazer pra eu evoluir Minha parceira Que eu sou desse jeito Você tá entendendo? Então A solução de tudo É a gente fazer o que a gente quer Se você não quer mais assistir Não tá gostando Não assista Não tem pra que comentar Mas eu sei que tu vai comentar Hater Eu sei que tu vai comentar Querendo tirar minha paciência Só que eu só bloqueio Tá? Fica a dica Vou passar agora Meu contorninho Boca Rosa Beauty Eu amo este contorno Quem quiser uma opção Mais barata De contorno O da Julia Peixoto Eu acho Muito parecido Os dois Sabe? Ó Muito parecidos Tons Muito parecido mesmo Deixa eu colocar assim Que aí vocês vão ver A ordem certinha Tá vendo? Olha isso aqui É praticamente idêntico Gente Idêntico Idêntico Só a cor da embalagem Mesmo que mudou E a qualidade do produto Inclusive é parecidíssima E a da Julia Peixoto É mais barata Também, Andres Tem essa palhetinha De contorno aqui Da Lyrix Tá? Inclusive no meu curso online Eu fiz uma aula usando ela E ela é uma palheta De 10 reais Tá? Pesquisa aí na internet Eu paguei 10 reais Nessa palheta Olha esses tons Que lindo de contorno Ela é muito maravilhosa Tá? Também tem essa de blush Aqui da Lyrix Que ela é muito boa Também Tem tons Lindos Tá vendo? E são 10 reais Então é só vocês pesquisarem Que vocês encontram Essa palheta aqui De iluminador Da Ruby Rose O nome dela Não tá mais aqui Tá? Mas pesquisa aí Quando tu vê Se eu não me engano Tem duas Dessa palheta E uma palheta Tem um iluminador rosado Não é essa, tá? A minha é essa daqui Com esses tons Esse iluminador É Pique Iluminador Boca Rosa Beauty É Pique Eles são muito semelhantes Muito semelhantes mesmo Então já fica a indicação aqui Dessas palhetinhas Mais baratinhas Tá? É que no meu dia a dia mesmo Quando eu vou fazer uma pele Assim Eu gosto de usar os meus xodóis E os meus xodóis São essas palhetinhas Da Boca Rosa Mas eu tenho essas indicações Pra vocês de palheta baratinha Tá bom? Aí agora eu vou fazer Meu contorno Palhetinha de blush Vai ser carinha de metida Boca Rosa Beauty Tá? Eu amo essa palheta Essa palheta é a minha xodó Dela, gente Sério Aí eu vou usar O tonzinho laranjinha mesmo Que eu adoro Aqui pra unir Menina Olha como ela é pigmentada Era pra ter tirado o excesso Vou unir aqui Junto ao contorno E esfumando Vou aplicar agora O iluminador da Boca Rosa Oh my god Lindo, perfeito, maravilhoso Eu amo esse tonzinho dele Aqui do meio Que a gente vai aplicar Só pra finalizar Essa primeira etapa Eu vou vir agora Com a bruma da Julia Peixoto Vou passar no meu rosto Com a bruma da Julia Peixoto Eu vou passar no meu rosto Erika Peixoto Gente, ignora o barulho das crianças Porque aqui é assim mesmo, entendeu? Não tem paz, não tem silêncio, não tem Não tem Mas enfim, ó, finalizei a maquiagem Na verdade só falta colocar mesmo o glode Mas aí eu vou pinchar meu cabelo primeiro O que eu vou fazer? Vou desembaraçar meu cabelo com a minha escovinha da Rica E vou passar o óleo Elceve Só isso mesmo Ó, fiz o meu coquinho pra deixar o cabelão do lado E agora eu vou aplicar esses dois produtinhos aqui O hidratante Paixão, tá? Esse daqui é o Tentadora de Ameshi Rubi E o meu perfuminho Agil Red, que eu adoro Desodorante eu apliquei o herbíssimo mesmo, tá? Mas esse hidratante aqui da Paixão, gente Maravilhoso Sério, fica em indicação Ele é perfeito A boca eu vou aplicar, ó, esse glossinho aqui Que é o Lip Chilli da Francerie Eucke, que é o gloss dela que aumenta a boca Eu amo esse gloss, que ele dá um fundinho de lip tint Deixa a boca mais volumosa e ele é muito lindo Deixa a boca mais volumosa e ele é muito lindo Bom, manas, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um Fé Rume Comigo Vocês gostaram do look? Já comenta aqui embaixo a nota que vocês dão, tá? Um beijo, amo vocês demais Muito obrigada por todo o apoio Por todo o carinho que vocês sentem por mim Ruma aí a 42 mil agora Gente, nossa família tá crescendo demais Gratidão a Deus, gratidão a vocês Amo vocês, muito obrigada por tudo sempre E tchau até o próximo vídeo